Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Tá chegando a hora, Brasil! Domingo é um dos dias mais importantes para a história do nosso país. É dia de vestir o verde e amarelo, de pegar nossa bandeira e votar pela nossa liberdade. E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do poço que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do poço. Ao final desse primeiro mandato, nós arrumamos as contas do Brasil. Você sabe pelo que nós passamos. Os problemas que afetaram o mundo todo, como a pandemia e a guerra lá fora. No Tocante Economia fizemos o necessário. Criamos programas, planos, para que milhões de empregos não fossem destruídos. E também criamos o auxílio emergencial, de 600 reais no mínimo. E para as mulheres pagamos o dobro. Depois veio uma guerra lá fora. O mundo todo sofreu de novo. Vencemos essa fase. Conseguimos botar o preço combustível lá embaixo. Criamos o auxílio Brasil de forma definitiva, de no mínimo 600 reais. O Brasil agora está arrumado, pronto para um futuro de verdade. Esse novo mandato, eu peço a você uma chance para que nós possamos mostrar para você que o Brasil é de todos nós brasileiros. Vamos, nesse próximo domingo, todos vestidos de verde e amarelo, para demonstrar a todo mundo que o nosso Brasil está unido num propósito e num ideal. Eu quero convidar você a uma reflexão. Nosso presidente às vezes fala palavrão, mas ele não é ladrão. E já pediu desculpas para quem se sentiu ofendido com esse jeitão dele. É que ele é muito sério, ele gosta das coisas certas. Agora o outro candidato tem aquela falinha mansa, enrola o povo, quebrou o Brasil, foi condenado, foi preso, e a gente nunca ouviu ele pedir desculpas. Pelo contrário, ele diz que é a alma mais honesta do país. Eu escolhi Bolsonaro. Ele é o caminho da verdade, do Brasil que está dando certo. É ele quem vai garantir o salário acima da inflação, o décimo terceiro e o reajuste da aposentadoria. Porque ele tem o apoio do Congresso. Pense nisso, pense bem. Eu tenho certeza que você também vai votar 22. Bolsonaro é o nosso presidente. Eu estou com você, presidente. Domingo vou parar meu caminhão e vou votar Bolsonaro, 22. Somos Bolsonaro na cabeça e no coração. Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Brasil, o filho seu não foge à luta. Vota Bolsonaro, 22. Verás que um filho teu não foge à luta. O nosso hino é o mais belo do mundo. É aquele que une a todos nós, nos momentos de alegria ou onde nós devemos nos unir para lutar pela nossa pátria, a nossa liberdade acima de todos. Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ô liberdade Desafio nosso peito à própria morte Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Dos filhos deste sonho Ex-mãe gentil Pátria amada A esperança nos mostra A fé nos usa Muito obrigado a todos vocês Brasil acima de tudo Deus acima de todos Uai, seu app de vídeos curtos